Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe para a nossa coletânea de flores de pérolas esse modelinho maravilhoso, que é um dos mais pedidos pelos clientes, isso se não for a número um para muitos artesãos, não é mesmo? É uma flor encantadora, com um grau de dificuldade médio de execução no passo a passo. Eu trouxe ela pela nossa playlist por ser realmente um dos modelos mais famosos e mais usados nos chinelos decorados. Conta aqui pra gente nos comentários se você usa muito dela aí também nos seus pedidos, se você usa ela sozinha ou se você costuma colocar o parzinho em cada pé do chinelo que você tá fazendo, como que sai mais aí pra vocês? Conta pra gente e fala também qual que é a combinação de cores campeã de vendas pra vocês aí na sua região. Pra mim aqui, disparado, bem de longe, a que eu mais faço é essa combinação aqui, ó. Essa aqui, além de ser linda, combinar com tudo, é um clássico, é a que eu mais vendo, é esse preto com esse dourado, né? Esse ouro velho aqui, esse marronzinho. Essa é a minha combinação de cores. Conta pra gente aqui nos comentários qual que é a sua combinação campeã de vendas. Não esquece também de deixar seu like por aqui no vídeo e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, né? Então, sem muita enrolação, vamos fazer bem rapidinho o nosso passo a passo aqui. Eu vou fazer essa combinação, que eu tenho uma encomenda de um chinelo pink, vou tá utilizando ela. A minha encomenda é com duas flores, aquele modelo mais clássico possível, com a trama Paris, pra finalizar as correias. Vou tá fazendo e vou tá colocando lá no Instagram a foto do modelo finalizado. Quem quiser acompanhar a gente por lá também, tem muitas fotos bonitas, fotos legais, pra você se inspirar, usar pra pegar suas encomendas, mostrar pra suas clientes. Então, acompanha a gente no Instagram também. Aqui, olha, o meu fio é o 0,35 ou 0,40. Eu prefiro trabalhar com um fio um pouquinho mais grosso, que o trabalho fica mais firme, né? Mais durinho. Mas você pode usar o da sua preferência. Eu tirei aqui um metro e meio, mais ou menos, de fio de nylon. Eu vou utilizar a pérola 10. Aqui, ó, uma pérola craquelada 12, pra eu fazer o miolo dessa flor. E pra fazer os detalhes, eu vou tá utilizando a pérola 3 e a pérola 4 na pontinha do contorno, pra fazer esse detalhe aqui, né? Vou colocar aqui 14 pérolazinhas e vou levar lá pro final do fio, amarrar e fazer uma argolinha com essas 14 pérolazinhas. Ó, e vai ficar desse jeito aqui. O meu nozinho tá bem aqui no meio. Eu não costumo puxar ele pra dentro, tá, pessoal? Eu só passo aqui a agulha pra um lado, e essa ponta menor do fio, eu passo pro outro, e deixo ele ali entre as pérolazinhas mesmo. Porque o contorno que eu vou fazer nas pétalas, acaba que disfarça. E se eu puxar ele pra dentro da pérolazinha, ele vai ficar atrapalhando eu passar com a agulha. Então, ó, eu só passei pra um lado e pro outro, e o nozinho tá ali. Saindo ali em um lugar qualquer, eu vou colocar uma número 3, uma 10, e uma número 3. Desse jeito, eu vou encostar ali no meu arquinho, né, no meu miolo, ó. O meu fio tá vindo dessa pérola aqui, então, eu vou pro outro lado. Como que eu vou fazer? Eu encosto ali, essa da pontinha eu vou deixar, e vou voltar pela 10, pela 3 lá de baixo, e ali onde o fio tá saindo, eu vou passar por duas pérolazinhas, desse meu miolo. Desse jeito aqui, ó. Ó, e ficou assim. Eu vou repetir esse processo, uma 3, uma 10, e uma 3. Ó, vou fazer a mesma coisa, eu encosto ali, ó. Deixo a 3 da pontinha, e volto pela 10, pela 3 lá de baixo, e ali onde encostou a agulha, eu vou passar por duas pérolazinhas lá do meu miolo, ó. Desse jeito aqui. E puxo. Ó, tem uma segunda pétalazinha ali. Vou repetir esse processo, ó, sempre do mesmo jeito, eu vou repetir, deixo a pontinha ali, e volto pela 10, e pela 3 de baixo. E ali no miolo, eu passo por duas. Repito isso, pessoal, até que eu termine de fazer toda essa volta do meu miolo. Eu tenho três aqui prontas já, o total vai dar sete dessas pérolas 10, penduradinhas desse jeito aqui. Aqui, olha, eu já vou prender a minha última pérola 10, então, eu deixo a pontinha, volto na 10, e na 3 lá embaixo. E passo por duas. E cheguei na primeira que eu fiz ali, saí no pezinho da primeira pétala, correto, ó? Meu fio tá saindo bem no pezinho dela. Saindo ali, eu vou colocar seis pérolazinhas número 3. Ó, seis. E tô saindo aqui embaixo, no pezinho da pétala, vou prender lá em cima na pontinha. Desse jeito aqui. Ó, e fiz um contorninho ali, correto? Lá, saindo de cima, eu vou colocar mais seis pérolazinhas. E vou entrar ali, ó, bem onde a agulha, a linha saiu, né, pra subir, ó. Ela veio bem daqui. Eu vou entrar no mesmo lugar, só que pro outro lado. Pra ir pra próxima pétalazinha que eu tenho ali. Ó, e vai ficar desse jeito aqui, dois contornos nessa pérola 10. Vou fazer ali a mesma coisa, ó, eu tô saindo no pezinho da pétala, tô saindo no círculo aqui, correto? Vou colocar seis pérolazinhas. Feito isso, eu vou prender, vou passar lá na pontinha dessa pétala, né? Tô saindo aqui no pezinho dela, passo na pontinha, coloco ali mais seis pérolazinhas número 3. E entro aqui, ó, bem onde o fio subiu, eu vou entrar pro outro lado, no sentido da próxima pétala que eu vou contornar, ó. Ó, e vai ficando desse jeito aqui. Tô saindo no pezinho da pétala, vou colocar seis pérolazinhas. Vou prender essas pérolazinhas lá no biquinho da minha pétala, né? Ó, tô saindo lá embaixo, vou prender lá em cima. E colocar mais seis pra descer esse contorno, né? Seis pérolazinhas. Aqui eu fecho esse contorno e já saio com a agulha no pé da próxima pétala que eu vou contornar. E vou fazer isso até que eu contorne todas as minhas sete pétalas que eu tenho aqui. Terminei aqui a terceira, vou fazer esse mesmo processo até que eu chegue nessa última. Aqui, olha, eu tô fazendo o meu último contorno com as seis pérolazinhas. Como eu não vou pra próxima pétala pra contornar, aqui embaixo eu vou passar somente em uma do meu miolinho. Ó, desse jeito aqui, passei ele só em uma, só pra prender esse meu contorno mesmo. Ó, e ficou assim todos os meus contornos. Eu vou aproveitar que eu já tô por aqui mesmo e vou colocar o miolo da minha flor, que é aquela pérola craquelada 12. Aqui, olha, eu tô saindo aqui e vou prender lá do outro lado. Eu só vou passar assim, ó, laçando o fio que faz o miolo. Desço pra um lado e volto, ó, pra prender... Essa pérola ali. Ó, a pérola já tá presa. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma amarradinha aqui, ó, no fio que entra na craquelada, só uma amarradinha simples, ó. Eu vou dar uma laçadinha e dou uma volta só, não precisa ser nó, é só pra afirmar o que tá feito até aqui, até agora. Ó, e ali onde o fio subiu, aqui, eu vou passar em mais uma pérolazinha, ó, mais uma pérolazinha, saindo lá pra trás, pro avesso da minha flor. Pra ficar mais fácil de trabalhar. Ó, aqui já tem uma florzinha linda, não é mesmo? Aqui, olha, onde eu saí, eu vou subir no pé da pétala que eu saí, ó. Eu saí nessa aqui, então, eu já vou subir por ela ali, desse jeito aqui. Vou passar na número três, que é a pontinha dessa pétala, aquela que ficou lá em cima, sabe? E tô saindo ali nela. E saindo dela, eu vou colocar ali uma três, uma dez e outra três. Desse jeito. Saindo dessa pontinha de número três que eu tenho aqui, eu vou passar na próxima. Somente isso, ó. Saindo de uma, eu passo na outra. E repito, uma três, uma dez, uma três. E vou ligando essas pontinhas, ó. Eu tô saindo dessa pontinha aqui, vou passar na próxima pontinha ali. Sempre colocando, ó, saindo da pontinha ali, eu vou colocar sempre uma três, uma dez e uma três. Ó, saindo de uma pontinha, eu passo na outra. Eu vou repetir isso até que eu preencha todas essas minhas lacunas, ó. Até que eu faça todas essas ligações. Sempre colocando uma três, uma dez, uma três. E ligando uma pontinha na outra aqui. Aqui, olha, eu já vou preencher o meu último espacinho, né? Tô saindo de uma pontinha, vou entrar aqui na outra pontinha. Aqui, olha, eu já vou entrar na pontinha e já vou subir naquela número três que tá encostada na dez ali, ó. Desse jeito aqui. Lembrando, gente, que aqui eu tô trabalhando pelo avesso da flor, né? Que fica mais fácil pra eu trabalhar. A frente dela é essa, olha como ela já tá linda. E esses contornos têm que ficar sempre pro mesmo lado. Por que que eu tô dizendo isso? Porque já teve artesã que veio com essa dúvida pra mim. Conforme ela foi fechar essa volta aqui de fora, ela não percebeu que esse contorno ficou um pra frente, um pra trás. Aí, não vai ficar legal, né? Tem que ficar tudo bem bonitinho pro mesmo lado, assim. Então, aqui, ó, eu tô do avesso, né? Pra que eu visualize melhor o meu trabalho. E tô saindo ali na número três, vizinha da dez. Saindo ali, eu vou colocar cinco pérolazinhas número três e uma número quatro na pontinha. Desse jeito aqui, ó. Eu vou encostar essa sequência de pérolas ali. Eu vou deixar número quatro. E vou voltar aqui, ó, somente na primeira número três que eu tenho. Só na primeira. Desse jeito aqui, ó. E puxo, deixo bem justinho. Não deixa folga nessa hora. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá penduradinha a número quatro na ponta, correto? Saindo ali, nessa número três que eu voltei por dentro, eu vou colocar quatro pérolazinhas número três. E vou passar aqui, ó, nessas três pérolazinhas que estão nesse meinho. Vou passar por todas as três. Você pode ir passando de uma por uma. Você pode passar aí de uma vez, se você achar mais fácil, né? Ó, pelas três. E puxo. Vai ficar assim, ó. Eu já tenho o meu primeiro contorno. Tá vendo que bonitinho desse contorno? Eu vou fazer isso em todas. Eu passei aqui nas três pérolazinhas, ó. Tô saindo encostadinha na dez. Mais uma vez, eu vou colocar cinco pérolazinhas número três e uma número quatro na pontinha. Deixo ali a minha pontinha e volto por dentro da primeira número três que eu coloquei ali, ó. A primeira número três, depois da quatro. Só pra prender e ficar dessa forma aqui, ó. Vou colocar ali agora quatro pérolazinhas número três. E passo por essas três pérolazinhas que eu tenho aqui pra chegar na próxima dez, pra fazer o meu próximo biquinho. Ó. E repito o processo. Cinco pérola três e uma quatro. Deixo a número quatro e volto ali na primeira três. E finalizo esse biquinho com quatro pérolazinhas número três. Passo aqui nessas três pérolazinhas pra chegar na próxima número dez. E repeti todo esse processo. Aqui eu contornei três pérolazinhas, né? Três pérolas número dez. Me faltam essas quatro pra fazer esse biquinho e finalizar a minha flor. Eu vou adiantar essa parte pra gente vir finalizar e terminar ela aqui. Aqui, ó, já vou finalizar meu último biquinho com as quatro pérolazinhas, né? Como é o meu último aqui já, eu vou passar só na primeira número três dessa sequência aqui. Eu vou passar só em uma. Que eu já vou finalizar isso daqui. Por quê? Porque eu vou amarrar, ó, descendo nessa dez que eu tenho aqui. Então, eu pego ali, ó, o fio que entra nessa dez. Dou uma amarradinha. Aqui eu vou dar só uma amarradinha, ó, por quê? Porque eu vou descer nessa dez, ó. Cheguei lá na número três, lá embaixo. Passei na três também. Puxei o fio pra dentro aqui, ó. Eu vou pular três e vou subir só na dez. Pra segurar esse meu arremate bem bonitinho ali. Lembrando que eu tô fazendo isso no avesso da minha flor, ó. Vai ficar essa linhazinha de fora, mas tá no avesso da minha flor. Ó, saí lá pra cima na dez. Vou passar nessa número três pra chegar nessa dez da ponta. Pra eu amarrar novamente. Pra que eu tenha dois arremates e fique bem segura essa minha florzinha. Aí sim, ó, aqui eu vou amarrar umas duas vezes. Puxar esse nozinho aqui pra dentro. E aqui, olha, pra não ficar com a ponta do fio muito próxima a esse nó, eu vou descer, agora só descer, pela próxima pérola dez que vem sentido ao centro. E aqui, olha, eu já vou cortar, que já tá bem arrematada, né, a minha florzinha. E tá pronta a nossa florzinha. Esse aqui, como eu disse, eu tenho um pedido dela, né, eu vou tá montando e colocar lá no Instagram. Segue Chinelarte lá no Instagram também, pra que você acompanhe as nossas fotos, tire lá as suas ideias, use pra inspiração. Essa aqui eu vou montar dupla, vai ser em cada pé do chinelo, vão ser duas, desse jeito aqui, ó. Eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu ensino a já emendar uma na outra, pra não dar trabalho na hora da costura. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, desse outro vídeo, pra você aprender a emendar, caso você tenha alguma dúvida. Ou se quiser aprender de uma outra forma, né? Que eu achei que depois que eu comecei a fazer assim, deixar elas já emendadinhas antes de costurar, eu já achei que facilitou bastante. Que elas já ficam pregadinhas assim, eu só venho costurando o centro aqui, o eixo da minha trama. Então, eu achei que facilitou muito e padronizou, né? Porque aí, como elas já estão bem pregadinhas, não fica uma mais longe, uma mais perto, fica sempre igual a emendinha que eu tenho aqui. Vou deixar aqui na descrição também, o link do meu fornecedor de pérolas, caso você esteja procurando um fornecedor de qualidade aí, de confiança, com bons materiais pro seu trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição também. Clica lá e conhece a loja, e vem fazer parte aqui do nosso time Chinelarte. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de contar pra gente aí, qual que é a tua combinação favorita dessa flor, qual que você usa mais. Diz aí se você já faz mesmo essa flor, ou se você tá conhecendo ela agora. Conta pra gente qual que é a tua experiência com essa flor linda, né? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!